Professor, a gente já virou a chave agora do jogo Barra do Porta, contra o Cordinho, que eles usam muito do fator campo para esse jogo, mas acredito que já passaram alguma coisa para você, a gente enfrentou ele no ano passado duas vezes, foi um jogo muito parelho, um jogo muito pegado, mas a gente queria saber como é que está aí no São Paulo com esse jogo. Agora a gente volta as atenções para o Campeonato Maranhense, voltamos bem no retorno, ganhamos o primeiro jogo, agora é ratificar mais um jogo, mais uma vitória se Deus quiser, sabemos da dificuldade do jogo de lá, principalmente pelo contexto todo, não só a equipe deles, mas o campo, mas é uma viagem desgastante que a gente tem, mas a gente está preparado para esses obstáculos e é como eu falo, a gente tem um grupo muito homogêneo, a gente tem rodado bastante, tem dado oportunidade para todo mundo e isso nos facilita também a enfrentar todo o jogo, dando o máximo, sem ninguém desgastado ao extremo. E vamos tentar buscar mais uma vitória para consolidar a nossa classificação no segundo turno. Professor, só para a gente finalizar, queria que você me falasse dessa, a gente até brinca que a gente está trocando pneu do carro com o carro andando, queria saber como é que você está lidando com essa situação de jogo em cima de jogos, eu lembro que lá no início, eu até brincava, quero que chegue logo a estreia do campeonato, aí você falou para mim, quando estrear o campeonato tu vai ver... Como é que é a sequência? 3 em 3 dias nós estamos jogando, hoje em dia não tem mais muito treinamento nessa sequência, vai fazer daqui a pouco um mês jogando a 3 em 3 dias, então a preparação foi bem feita lá em dezembro, é por isso que a gente está suportando, não tivemos nenhuma lesão muscular até agora, nosso ritmo de jogo é um ritmo intenso, é um ritmo que a gente busca a vitória até o fim, basta ver o último jogo que apesar da derrota contra o Ceará, nós fizemos um bom primeiro tempo e buscamos, infelizmente tomamos o segundo gol no momento que a gente estava buscando empate na partida, mas buscamos fazer o nosso gol até o final, não baixamos a poeira, isso tudo é fruto da preparação, e agora nós estamos dando continuidade, estamos ajustando, como você falou, com o carro a 120 km por hora, fazendo os ajustes necessários para a gente ficar cada vez mais forte, eu tenho certeza que quem olha com carinho aí, olha com atenção, hoje em dia o São Paulo joga mais do que jogou na primeira partida, na estreia, e lógico, vai ter as adversidades no caminho, mas nós vamos continuar crescendo. Estamos aqui com o Eme, todo mundo fala que é a primeira vez, a gente nunca esquece a primeira viagem com o time profissional, já foi para a Palminha, estamos falando com o Pedro Victor, que é mais conhecido como o Pepeu, o Pepeu você tem 16 anos, é isso? Isso. Vai fazer 17 agora em abril. É. E eu queria que você contasse, que é a primeira viagem, campeonato maranhense, com a equipe profissional, como é que está aí o Pepeu? É, estou bastante feliz, sou grato a Deus por essa oportunidade, a comissão do São Paulo, estou muito feliz e se Deus quiser vamos buscar o resultado, vamos sair vitorioso e vou dar meu melhor. Tá certo. Como tu recebeu essa notícia, quando tu estava em casa, a galera chegou e falou assim, que está relacionado com o jogo do Campeonato Maranhense com a equipe profissional? Você estava fazendo o que? Estava em casa, deitado, mexendo no celular e só chega uma mensagem no grupo dos relacionados com o jogo, aí eu comecei a ler os nomes, chegando lá, estava lá, Pepeu. Aí tu ficou no primeiro momento? Eu falava para o meu pai, o pai ficou feliz, já mandei arrumar as coisas, já, 12h30 já queria me trazer para cá, eu não, se acaba, a viagem é só duas horas. Mas tu está feliz, se focado, né? Estou, estou bastante feito, claro. Durante que o time profissional estava viajando, você ficou treinando aqui? Treinei, treinei, ficamos treinando, sei, até dia de domingo, sábado e domingo, teve treino. Então tu está preparado? Estou, estou preparado. Se você estiver lá no banco de reserva, vamos falar, Pepeu, é agora. É agora, bora, tu para para o jogo. Estamos aqui com o zagueiro Pedro, Pedro, o que você falasse para a gente, mais um desafio aí no Campeonato Maranhense, contra a equipe do Cordinho, na casa deles, onde é um ambiente que ele se favorece muito, mas a gente vai falar com um pensamento positivo. Lógico, a gente sabe da nossa capacidade, a gente sabe o nosso valor dentro da competição, independente da circunstância, seja do campo, seja de torcida, a gente está aqui e sabe o valor que a gente tem. Então vamos para lá, independente da situação, como foi dito, a gente já enfrentou outras adversidades dentro do campeonato, mas a gente sabe que a vitória é muito alcançável para nós. Fala Pará, a gente vai fazer jogo fora de casa na cidade de Barra do Torna, onde a equipe deles favorece muito, da situação do gramado, mas eu creio que isso também não vai ser um pensamento para a Bolívia querida, então eu acredito que a gente já vai com todas as peças e forças aí para conseguir essa vitória lá em Barra do Torna. É, primeiramente, boa tarde, né? O emprego vai ser um jogo muito difícil, porque a equipe deles não conseguiu classificar no primeiro turno, e vai ser um jogo muito disputado, porque a gente não ganhou o primeiro turno e precisa fazer pontos para classificar, garantir a semifinal do segundo turno. A gente vai lá para fazer um ótimo jogo, a gente vai lá preparado, a gente sabe o quanto é difícil jogar lá em Barra do Podra, eu já fui lá o ano passado duas vezes, né? O gramado não é bom, mas isso não é desculpa, o gramado não é bom para os dois. Apesar de estrendarem lá todos os dias e estarem mais acostumados, a gente foi lá com o Pinheiro também, que não tinha um bom gramado, e fizemos um bom jogo. Então, a gente tem a cabeça no lugar, a Copa do Nordeste é só semana que vem, a gente tem duas partidas do Varaense, o primeiro começando contra o Gordinho, então a gente vai para lá para fazer um bom jogo, todo mundo bem concentrado, ver o que o Felipe tem em mente para afrontar o time, e eu tenho certeza que aquele que entrar em campo vai dar o seu vasco no seu melhor tempo que sair de lá com os três pontos. Obrigado. 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 Obrigado.